Madrugada de quinta-feira, rua São Bernardo, bairro Carajás. Você já imaginou o quanto que dói uma queimadura? Exatamente nessas imediações tem até um resto de pele. Um senhor pedia por socorro. Vizinhos aqui ao redor escutaram aquele grito piedoso pedindo me ajude, pelo amor de Deus. Até que alguém aqui da redondeza viu, preocupado, acionou o corpo de bombeiros. Ao chegar, encontraram com o senhor Sidmar Xavier Miranda, de 35 anos de idade, cor negra. Ele, segundo o companheiro que estava com ele, que na hora, talvez por medo, saiu, mas contou que alguém teria ateado gasolina no seu corpo. Em seguida, riscado palito de fósforo. Segundo o boletim de ocorrências do corpo de bombeiros, é que ele teve 80% do corpo queimado. Foi encaminhado ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, inconsciente, e onde permanece até agora.